Caraca, hein! Assim pode? Será que pode isso? Cara, esse vídeo vai ser incrível! Vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver! Vamos lá, vamos ver, vamos ver! Vamos lá, vamos ver! Vamos lá, vamos ver! Vamos lá, vamos ver! Vamos lá, vamos ver! E aí, pessoal, tudo bem? Então, o que você achou desse vídeo? Gostou? Compartilha, se inscreve nesse canal e, é claro, né? Olha lá, vá no nosso TikTok lá, de renda direta, tá ok? Até o próximo vídeo!